Mas eu preciso trazer um assunto que traz, que atrai, perdão, muita atenção do empresariado. Tinha uma grande discussão a respeito de como se daria a questão do CARF, do voto vitorioso para a Fazenda em caso de empate. CARF é o Conselho Administrativo Fiscal da Receita. Geralmente, se você tem um grande impasse tributário, recorre e tal, é lá nesse Conselho que as coisas vão ser resolvidas. E aparentemente hoje saiu um acordo. Eu converso aqui com a Camila Funaro Camargo, ela é CEO da Esfera Brasil, e com o Roberto Quiroga, que é sócio do Matos Filho, tributarista. Muito boa tarde, obrigada pela presença aqui na CNN, no CNN 360. Doutor, eu vou começar claramente primeiro com as damas, né, para manter aqui nosso patamar de educação. Eu queria entender qual é o tamanho da importância e quais são os termos, resumidamente, desse acordo que se firmou hoje. Isso evita um processo de embate no Congresso Nacional? De novo, bem-vinda. Oi, Dani, boa tarde, tudo bem? A gente fica muito feliz com o fechamento desse acordo com o ministro Fernando Haddad. A Esfera teve uma iniciativa de ser a primeira a levantar a voz quando ele disse que o voto voltaria. A gente se reuniu com alguns empresários e a gente começou a fazer encontros com o ministro, que a gente enxerga isso de forma extremamente positiva. Ele estava disposto a escutar e a chegar no meio termo. E foi logo nesses dias, bem no início de janeiro, que a gente também se juntou com o advogado Quiroga, que está aqui hoje, onde ele fez as propostas para a gente chegar nesse meio termo a respeito da medida do CARF. Deixa eu aproveitar, então, que você mencionou o Quiroga. Vou chamar de você, Camila, porque é muito jovem. Eu não vou lançar um senhor aqui, desculpa. Por favor. Doutor, bem-vindo. Quiroga, vamos explicar para quem está em casa um pouquinho, da maneira mais didática possível, o que estava em jogo. Havia uma espécie de impasse, né, ali, sobre o que acontecia quando os grandes devedores recorriam ao Conselho para dizer, olha, eu posso pagar dessa forma, sim, é possível esse desconto. O CARF se dividia, havia um impasse. O governo queria o quê? Na hora que tiver o empate, o voto vencedor é sempre o da Fazenda, aquele que for mais vantajoso para a Fazenda, no caso, para a Dade. Explica para a gente como isso se equacionou e exatamente qual a expectativa a partir de agora. Porque para o governo, você que está em casa e fala, bom, eu não sou grande empresário, que eu tenho a ver com isso. Era muito importante para o Haddad ter essa vitória para poder fazer caixa, Brasil. Porque a ideia é que o governo arrecade mais ou tenha uma possibilidade de receber dinheiros que estavam aí atrasados, parados, à espera de alguma modelagem nova nesse setor. É mais ou menos isso, meu caro? Isso, Dani. Primeiro, um prazer estar com você aqui. E, realmente, o que nós tínhamos antes no passado? Imagine você, se uma empresa tinha sido autuada por alguma coisa relacionada a não pagamento de tributos, ela ia discutir isso nesse CARF, que é esse Tribunal Administrativo. Se empatasse, lá no passado, quem ganhava era o fisco já. O ano passado, na gestão Bolsonaro, o Congresso mudou isso, empatando quem ganha foi o contribuinte, passava a ser o contribuinte. Então, teve uma mudança. E agora, com a vinda do novo governo, do Lula, o Haddad mudou isso nos primeiros dias de governo, passando para aquela regra que era anterior, ou seja, empatando, o governo ganha. O que é muito ruim para os contribuintes, ou seja, os contribuintes perderam um direito importante. E, para o fisco, por outro lado, ele entendeu que ele tinha que fazer essa mudança também para não ter perdas relacionadas a autuações. Então, o que nós temos? O contribuinte, por um lado, querendo ficar o empate para ele, o governo, do outro lado, querendo ficar o empate para ele. Muito bem. O que é esse acordo? Esse acordo foi uma solução intermediária na qual, a partir de agora, se empatar... Então, imagina, eu tenho lá uma multa de trânsito, para dar um exemplo para o público em geral. Empatou, o que acontece? A multa cai. Por quê? Porque, na dúvida, eu não sei se é devido aquele valor ou não. Muito bem. Cai a multa. Além disso, o fisco pode também cair os juros se o contribuinte, em 90 dias, pagar esse valor em prestações, ou com precatórios, ou com prejuízos que ele tenha. Então, na verdade, um contribuinte que tem uma questão, por exemplo, de R$ 100 mil, pode chegar a pagar apenas R$ 30 mil nessas condições. O mais importante o que é? A multa caiu e o prestígio de que, havendo uma dúvida se é devido o tributo ou não é devido o tributo, ele, na verdade, só vai pagar o principal. Então, esse foi o objetivo, um meio termo. É claro que o contribuinte poderá, eventualmente, pagar ou não pagar. Se ele não quiser pagar, ele continua indo para a justiça e vai discutir o assunto sem a multa, porém, de novo, com os juros. Então, eu diria, foi uma alternativa onde o governo cedeu um pedaço e os contribuintes cederam outro pedaço. E esse acordo foi firmado com a AB e foi levado ao ministro Toffoli, porque havia uma ação direta lá no Supremo. Ótimo. Então, agora a gente aguarda aí a última palavra do STF. Eu estou rindo aqui, sorrindo aqui, porque o Quiroga, Camila, esse pessoal, é o contribuinte, e aí a gente pensa em si próprio. Ele está falando da galera que faz o PIB girar mesmo aqui no Brasil, de quem mantém a máquina da economia rodando ou que coloca uma pedra no sapato dela. Por isso, esse acordo é importante para as duas partes. Conseguiu-se chegar... Acho que agora eu consegui entender melhor, então, Camila. Conseguiu chegar numa equação que não deixava as empresas com um ar de derrota tão amargo na boca, porque há todas essas condicionantes que abrem ali condições mais vantajosas mencionadas pelo Quiroga, mas, ao mesmo tempo, atende o anseio do governo de acelerar a arrecadação, tentando estimular o pagamento ou recebimento desses valores dos eventuais grandes devedores ou que estão aí com algum tipo de situação em subjúdice e que podem se sentir estimulados nesse momento a fazer o aporte, o que o governo está precisando também é de dinheiro. Não, é isso mesmo. Como esfera, o nosso propósito todo é esse, chegar sempre no meio termo junto com o governo. Então, que seja bom para os dois lados. Todo o nosso propósito é diálogo e, de fato, se concretizou com a história do CARF. E agora a gente fica na expectativa de passar no Congresso. Deixa eu ouvir o doutor Quiroga. Tem alguma expectativa de novo em passo? O senhor acha que tem alguma ponta solta que pode ainda surpreender relacionado a esse assunto? Então, eu acho que, na verdade, é o que a Camila colocou. Veja, quem que é soberano para decidir isso? É o Congresso. Então, vai ser o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Eu acho que, na verdade, o que houve foi o seguinte. A sociedade civil, por intermédio dessas empresas, o governo estão levando uma proposta justamente intermediária. O Congresso poderá ratificá-la ou não ratificar, né? Então, poderá ficar do lado do contribuinte ou poderá ficar do lado do governo. Tudo que é incerto gera insegurança. Se o acordo for alguma coisa viável e razoável, ela vai ser boa para ambas as partes. Então, assim, sem dúvida, agora, a última palavra cabe ao Congresso Nacional. Obrigada. Vamos ver também se o Supremo se sente, assim, fica satisfeito com o acordo que está moldado e não coloca um novo ingrediente nessa disputa. Mas avança aí, portanto, com o acordo entre as empresas e a fazenda. Vamos aguardar a questão da MP do CARF. Obrigada, gente. Essa é a Camila Funaro Camargo, CEO da Esfera Brasil e o Quiroga, Roberto Quiroga, tributarista famosíssimo, sócio do Matos Filho. Meus caros, até a próxima. Até. Obrigada, Dani.